O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, julga hoje os recursos do ex-presidente Lula e de outros 10 réus referentes ao sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. A gente conversa com a Luíse Baini. Bom dia! O julgamento já começou, Luíse? Olá, bom dia, sim. O julgamento estava previsto para as 9 horas da manhã e começou pontualmente. Apenas as partes envolvidas no processo e os advogados podem entrar na sala onde acontece o julgamento. Os profissionais da imprensa acompanham aqui do auditório do TRF4, onde foi instalado um telão com transmissão ao vivo. Em fevereiro deste ano, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro, no caso do sítio de Atibaia, por supostamente ter recebido propina por meio de uma reforma na propriedade. Primeiro, os desembargadores vão decidir se o processo deve retornar à primeira instância, à fase de alegações finais, que é quando os réus apresentam seus argumentos pela última vez. Se eles entenderem que o caso não deve retornar à Justiça Federal do Paraná, aí sim devem começar a julgar se o ex-presidente Lula é ou não culpado. Camila Salsi. Camila Salsi. Camila Salsi.